Lançou uma addon incrível de super heróis para Minecraft Box Edition e Bedrock E quando eu falo incrível é muito incrível mesmo Nessa addon tem diversos universos Como Marvel DC E até mesmo os heróis da Amazon E hoje eu chamei alguns amigos para testar essa addon Hulk Smaga! Então bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa e eu conto com todos vocês, é nóis! Bom rapaziada, tá todo mundo pronto? Estamos prontos né mano? Ah é cara Ô Valt, ô Valt Você tá no seu mundo e no meu mundo Porque hoje iremos testar uma addon de heróis cara Sim mano E se você vai ter o poder do Superman e o do Homem-Aranha né E esse cara vai ter o do Sr. Cueca Porque, meu Deus Rinos Nossa Cara, não é uma cueca Nossa, meu Deus Tá galera, tem 10 minutos aí É, The Samba Canção Muita diferença Oi, oi Oi, oi Você disse que vai ser super-herói Então vou fazer uma piada aqui, tá? Tá, pode fazer Porque o Batman colocou o Batmóvel no seguro Não sei, por quê? Porque tem medo que robem Ah Então né galera, eu acabei de pegar aqui uma armadura e bom, cuidado que quando tem muito item largado no chão, larga o meu mining né rapaziada? Então não deixe itens largados no chão por favor Cara, eu não vou ensinar Nossa senhora, eu falo Vocês estão deixando muito item no chão né véi Opa do Rinos Não é eu O que que eu fiz? Nossa senhora Meu Deus Meu mining Meu Deus Vai tá morrendo Imagina o meu aqui então mano Nossa senhora Cuidado com itens no chão aí galera Já era, eu peguei tudo que eu preciso galera Eu peguei tudo que eu preciso Eu peguei cap Mano, você pode pegar cap Você pode pegar o que você quiser, tá ligado? Porque tipo, nessa addon as coisas funcionam de uma forma um pouco tanto quanto diferente E como eu sou uma pessoa do bem, eu vou ensinar pra vocês Bom, é uma addon de heróis Onde você consegue os modos, não é por craft, tá? É por XP Mas antes você tem que conseguir alguma coisa E eu já dei muitas dicas aí pra vocês, tá bom? Aí, aí Valdi, pega os itens mano Nossa, é, não deixa muito item no chão não mano Eu também tô deixando muito item Meu Deus É sério, se o meu mining morrer mano Se hoje meu PC desligar aí, acontecer alguma coisa A culpa vai ser toda de vocês galera Porque... A culpa do Rinos Não, tudo bem Ô Rinos, independente do que aconteça, a culpa sempre vai ser sua, tá ligado? Isso mesmo, isso mesmo O dia nem começou, meu Mas eu já fui derrotar down em seis vezes Pronto, lag removido Tropa, agora é só vocês trabalhando aí Da forma que vocês gostam, né? E tipo, da forma que vocês gostam é sempre perder para o Crazy Bom, deixa eu ver aqui Confia Tá, deixa eu fazer isso Nem ferrando, eu joguei meu diamante Ah não, não joguei não Eu achei que eu tinha jogado todos os meus diamantes fora Mas eu não joguei não Tá aqui comigo Caraca, véi, GG Nossa, tô fazendo um bagulho bom, hein Tá fazendo um negócio bom? Bom, a boa eu acabei de fazer, cara De fazer um bagulho que pode ajudar todo mundo XP 20 XP Oh, 25 de XP, mano Caraca, eu não peguei negócio de XP Oh, Crazy O... Máquina de compras é útil? Deixa eu ver se é Pô, não sei, mano Tenta descobrir Ah, eu tenho reparação na espada Então eu não posso usar Ah, eu fiz ele Todo mundo fez a máquina? Aham Eu vou deixar no spawn Pô, GG, então Ah não, é para cada um É, cada um tem a sua, pô Agora é a busca do XP, né, véi? Oh, se vocês pegam coisa de zerar o Mine Tem como nós fazermos algo bem legal, sabia? Se vocês pegaram, tipo, o Portal do Fing E etc Dá para a gente buscar Muitos heróis, cara Nossa Senhora Interessante, mano Então, alguém conseguiu pegar as coisinhas Para ir para o fim? Mano, eu tenho só Olho do Ender E só Ah não, GG Mano, eu tenho Olho do Ender E também o bagulho do Portal Você tem? Oh, faz um portal lá perto do spawn, mano Vamos ver Nossa, é a união, né? É herói E etc A união faz a força Tem missão? Ah Primeiro derrote 10 bandido Caraca, mano Que é um top, cara Tem até como você fazer, tipo Um modo história, tá ligado? Não é nenhum modo história Tipo Missões, assim, né, mano? Caraca Oh, e eu quero mostrar aqui para vocês Que, tipo Mano, galera Essa Adam aqui Eu estava querendo muito jogar ela Tipo, muito, muito Porque ela é muito top Se você clicar aqui no menu Tem Marvel Como você pode estar vendo Tipo Demolidor Homem-Formiga Esse daqui é o Cavaleiro da Lua Tem muito herói, mano Sim, ó Capitão América Wolverine Ciclope Aí tem Oh, meu Deus Aranha, cara Por que você está tentando me acertar, mano? Esqueceu que eu sou o pai das aranhas Enfim, né, mano? Tá Aí tem O Ciclope Tem o Homem-Aranha Tem o Chamas Também tem Esse aqui que é o Coisa Aí tem o Homem de Ferro Esse aqui eu não sei qual é Mas deve ser o Homem de Gelo Capitã Marvel Hulk Thor Feiticeiro Escarlate Doutor Estranho Jim Gray Jim Gray O Homem de Ferro O Homem de Ferro Nanotecnologia O Flash Tem o Robin Tem a Supergirl E também tem o Flash Reverso E também tem o da Amazon Heroes O Amazon Heroes Se você for lá pro último Oh, louco Olha isso, mano Lá no último tem o Invencível E tem o Omni-Man Então, tipo É muitas coisas Aí tem as armas também Que você consegue comprar as armas Tipo Aquela do Thor Minha Mir Tem até também O Storm Break Tem o Escudo do Capitão América Tem, tipo Muita coisa massa, mano Tem muita coisa E tem algumas estruturas Que com XP você spawna Tá ligado? É uma ado completa Fala Mano, o que não falta É heróis, velho O que não falta É coisa pra explorar Cara, eu acho que Pra gente conseguir Rushar Memo Vamos ter Meu Deus, Valt Tipo Ô, ô O Valt não dá uma dentro, mano É todo vídeo morrendo E aí, vamos Pode falar, pode falar Peguei a melhor coisa Pra Adam O que? Prática de De XP Uh Mano, eu tô tentando pegar XP Mas eu acho que a melhor coisa Mesmo seria Nós irão o Marnie Se eles fizeram O portal lá no Lá no spawn Mano, então Eu sou burro Não sei fazer o portal Ah, então Trova as coisas pra mim Que eu faço Meu Deus do céu Nossa, socorro Tá, rapaziada Tô indo pro spawn, mano O Valt falou que não sabe fazer E vai emprestar Mas se alguém quiser fazer Nossa, olha o Rhinos Meu Cara, mano Eu queria saber Como vocês conseguem morrer Pra NPC, cara Tipo, eu acho que eu não morro pra NPC Faz 40 mil anos Ah Nossa senhora Tem dois portal feitos É impressão minha Nossa Tem dois portal feitos Tem o lag feitos Mano, tá largado Consegui É isso aí 17 de XP 17 XP? Ó, comprar um superhero Nossa Mano, eu tô com 10 Tô com 10 XP Eu tô com 8 Caraca, ô O bandido dá muito XP, doidão Deu quanto? Eu acho que ele me deu uns 3 de XP, velho Ó Deixa eu derrotar isso daqui Ó Meu Deus, Valt Eu vi isso Meu Deus Você se propõe Esse aí O bandido? Não, o cara pulou na minha frente, mano O cara Amassou a boca do barco Oi, é isso que ele Você vai deixar eu comprar aqui A paradinha ou nada a ver? O que é isso que ele vai deixar? Ó, já falo logo Eu vou comprar o Super Shock Mano, eu digo logo O meu vai ser, obviamente, o Superman Cara, eu Ah, o Super Shock É, de primeira eu vou tentar comprar algum que voa Meu Deus do céu, zumbi Ó, alguém compra um que voa Pra nós ir lá zerar o Minecraft Aí vai quebrando as estruturas E outros outros O Super Shock voa O Super Shock voa O Super Shock voa O Superman O Superman, tá DC Heroes Eu vou de Asa Noturna Que é o meu herói favorito da DC Ó, Rimes Você pode ir de Da Amazon Da Amazon É, da Amazon É, da Amazon é monstro, tá? Fica aí É, da T-Boys É, não só o T-Boys Mas também tem aquele lá Que é o desenho do Omni-Man Tá, galera Fizeram o portal todo errado Meu Deus do céu Você sabe fazer o portal Drop os negócios Permitir fazer aí, mano Aqui, aqui, aqui Esse aqui tá certo, ó Esse aqui que eu tô Ah, tá Caraca Quem fez o portal errado? Bom, vou pular, galera Bum Pulei Nossa, pulei Eu também Cuidado que quando vocês Entram aqui Vocês perdem Os efeitos dos heróis Então você tem que tirar E colocar de novo Eu ganhei um bastão Nossa Eu ganhei um bastão Olha o que tava voando, mano Que massa Nossa, mano Que da hora Essa Adam, cara A única coisa É que ela tá ainda Mão otimizada, mano Nossa, ela trava Tá muito lagada Aí tá chegando É, ela trava um pouco, mano Mas se tirar esse negócio Do lag Meu Jesus amado Aqui no Ender Dragon Aqui Eu vou lagar Feito um condenado, meu irmão Calma Nossa, o tamanho já Meu Deus O super choque caiu O super choque Tá com dificuldades aí Nossa, sozinho Eu não vou derrotar O Ender Dragon não, tá Sozinho Sozinho eu não derroto O Ender Dragon não Eu preciso de ajuda Nossa, eu vou fazer o Butterfly Nossa, com o Butterfly Eu tiro muita vida dele Tá, mas sozinho Eu não derroto O Ender Dragon não Mano, eu tô quase derrotando Esse bicho sozinho, velho Calma Ai Larguei Nossa, voltei Nossa senhora Oh, eu tenho o Regen Caraca, que massa, velho Tá, venha Tá, já era É, galera Pô Vocês tão demorando demais, mano Mas eu não achei o Portal mais, cara Eu fiz o Superman agora, agora Ele tá atrás do... Caraca, como tu conseguiu 40 de XP, doidão Quem? Você, o Superman É quase 50... É o quê? 50 de XP? Ah, é porque Eu também, cara Fiquei aqui Quando eu tava em 30 da lei Fiquei formando muito bandido Ele deu muito XP Ah, sim O bandido dá 3 XP de uma vez só Nossa, mas o Ender Dragon O Ender Dragon tá redirrando tudo, velho Cheguei, cheguei Nossa, eu tô quase no... Tô quase... Meu Deus, me ajude, Rhinos Me ajude, Rhinos É todo mundo me batendo É Enderman É Ender Dragon Socorro Nossa, eu fui usar minha skill Cheguei Eu quase quebrei meu PC Ô Você quase quebrou Cheguei Nossa, me ajuda aqui O herói tá aqui Olha aqui Se espante, Crazy Eu, o herói, tô aqui Se espantar Eu tô quase morrendo Eu tô com dois corações Me ajuda aqui, velho Pode, Crazy Pode, Crazy Pode, Crazy Bate nele Vai, vai, vai Vocês não tão batendo nele Eu tô batendo Eu tô aqui no meio Eu tô voando Meu Deus, eu vou Vai ter um Enderman atrás de mim, mano Sai daqui Nossa, sim Nossa Vai, vai Cadê o bicho? Peguei 22 só Meu Deus do céu Cara, bom, vou comprar aqui Eu vou comprar aqui meu herói Caraca, mas que mundo injusto Eu vou tirar PVP com vocês assim mesmo Nossa, eu não consigo comprar nenhum com 20 de XP, mano Ah, eu tô com 30 de XP, cara Tô reclamando de boca cheia, mano Cara, eu vou comprar Oh, eu vou comprar Cara, eu tenho que comprar ele, né, galera Foi mal Tá, eu tô pronto Tô pronto com o PVP Mano Crazy Oi Você sabia que o Superman é digno de levantar o mijoni? Peguei, deixa eu ver Ai, caraca Nossa Nossa Olha pra trás Calma, calma Se liga, se liga, se liga O que você fez? Ó Oxi Caraca Cara, botou Tem que botar a máscara, velho Sim, mano Mas olha pra isso, Crazy Olha pra minha mão Calma aí, você comprou meu mir? Olha pra trás Olha pra trás Ih, rapaz Olha lá Mano, eu não sou digno Não consigo mexer Você não consegue mexer? Não consigo mexer Ok, toma aqui, Crazy Vem cá, toma Deixa eu ver se o Homem-Aranha é digno Não sou digno? Aí, botar a máscara Eu também não, também não Não sou digno Nossa Só o Thor, mano Nossa, só o Thor deve ser Se liga nisso daqui Toma, solta o teia, tá? Nossa Ô, o Homem-Aranha é insano, mano E aí, bora pro PVP? Mano Sai que você vai ser amassado por mim, né Tá ligado? Ah, tá bom, mano Não tem problema não, velho Bora Vai Um Dois Três Valendo Boa Vem, vem Vem, vem Vem, hein Você precisa de pé Ai, ai Ai, tô cego Beleza Tá passônico Nossa Ô, o cara tá usando espada É na mão, doidão Ah, tá Nossa, você já viu o herói bater na espada? Nossa, o Superman é muito poderoso Congele Nossa, você perdeu a vida aí, Superman? Nossa, você deixou lento Mano, eu tô com só a barra de vida Você me deu muito dano É, então É o Mirai, o Mirai batendo O Mirai assola todo mundo, mano Nossa, mas aqui O Superman deixou eu lento, mano Ai, toma, toma Também, também tô lento Então toma, Superman Então Toma, Superman Toma, pega soco do Mirai Não, ele vai deixar lento Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, eu tô com Meu Deus Nossa, o Superman Isso é muito forte, velho E cadê o Rhinos? Aqui atrás de você Nossa, é o Rhinos que tá me deixando Com o Eater Ah, então você tá É, o Rhinos que deixa com o Eater Você tá usando magia Ah, é cachorro? É magia, cara Então toma aí a magia aí, ó Então toma a magia aí Meu Deus, travou tudo O Rhinos conseguiu morrer meu PC O Rhinos morreu O Rhinos matou meu PC aqui, velho Nossa Senhora, eu voei muito Toma, toma Nossa, Rhinos Tu tá morto, velho Eu travei, socorro Ele tava tentando voar, mano Nossa, vem Vem, Rhinos Toma Ai Nossa Eu travei Meu irmão, travei muito Travei Travei muito Mano, vocês travaram meu jogo, cara É porque é muito poder que o Rhinos tá soltando esse doidaço, velho Toma Ai, ai, cara Tô com quanto de vida aí, Rhinos? Tô com uma barra agora Nossa, eu tô com uma barra faz muito tempo, velho Ninguém morre, não? Eu vou morrer Eu tô a um hit Tô a um hit Mano Eu tô a um hit Não, não, não Eu tô a um hit Ah Você ficou com quanto de vida, Rhinos? Eu fiquei com três de vida Nossa, mano Caraca, que GG Pô, Rhinos, você venceu, mano É, entra aí no GM Nossa Senhora, mas calma aí Ô Rhinos, agora que você venceu Entra no GM Tipo, pega o Hulk pra mim Um herói que eu vou te escolher E um que você escolher Pega o Homem de Ferro E vamos tirar um PPP? Nossa, você é muito louco, velho Nossa, mano Tu vai usar o Superman, velho Só pra ver Olha, você tá vendo só o ataque dele aí O laser Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa Só o laser, olha Nossa, mano Que Adão louca, galera Nossa Tá aqui o Hulk Tá aqui o Hulk Massa, mano Gostei, cara Deixa eu ver o Hulk Olha o Hulk ali, ó Tá, deixa eu soltar esses girassóis aqui Tá, eu quero jogar de Hulk Hulk, o meu Não, você olha o culo do Hulk Se liga, se liga Olha aqui Hulk, esmaga Ah, não Olha o que o cara me deu Deixa eu ver, deixa eu ver Calma Olha o que o Hulk é lentão, mano Só o pulo dele é muito insano Ele te deu O Wolverine Ou, o Wolverine é insano, tá Ele deve ter um regen absurdo Tem um Deadpool aqui Nossa, né Vai ter que testar essa Adam, mano Nossa Meu Deus Minha regen é gigante Então foi o que eu falei Rapaziada, se vocês quiserem uma parte 2 Testando, tipo, todos os heróis, velho Fazer, tipo, um porta Um roleta Porque, cara Que Adam insana, velho Vamos aí pro PVP Então Bora Vai Um Dois Três Valendo Hulk, esmaga Meu Deus Hulk, esmaga Mano, mano Nossa, mano Cara Mano Nossa Galera, mano Caraca Que Adam top, velho Não, é isso Deve ter que fazer outro vídeo Uma série Ou alguma coisa Porque, cara Essa Adam tá muito incrível, mano De verdade É isso Antes doдаio E Tchau, tchau.